Tá bom. Tô abrindo os dois. Eu só vou tirar você da tela e volto. Tá bom. Alô, alô, você que tá aí na sua telinha. Obrigada, viu? Obrigada por você me receber aí na sua casa. Eu sei como é íntimo isso. Há muitos anos, quando eu trabalhava em televisão, eu ficava apaixonada com a ideia de pensar que você tava na sala da sua casa, as televisões ficavam na sala, né? E eu tava chegando pra encontrar com você. Então eu te agradeço porque eu tô com você em algum lugar que você esteja aí. Se você não me conhece, eu sou a Flávia Lippe, especialista em ciência, tecnologia e alma humana. E você tá em a Equação Web Talks ao vivo toda quinta-feira às 19h na série especial Produtividade Sem Perder a Saúde Mental. Nessa série, eu convido mulheres que relatam com profundidade e coerência como elas conseguiram conquistar um espaço de liderança e construir uma carreira extraordinária. E a nossa convidada de hoje é a Patrícia Marins. Ela é apaixonada pela comunicação verdadeira e transformadora. Ela é gestora de crises de alto risco reputacional, ela é sonhadora e ela é inquieta. Sócia fundadora da Oficina Consultoria e sócia do grupo Impress. Ela lidera uma equipe de 200 pessoas. E eu vou convidá-la pra entrar agora aqui na nossa sala e você que tá aí no Instagram também, eu vou convidá-la pra entrar aqui agora pra vocês conhecerem a Patrícia, pra vocês fazerem perguntas pra Patrícia. Você pode fazer as perguntas aqui e você pode fazer na rede vizinha. Instagram, LinkedIn, YouTube. A gente tá num broadcasting caseiro maravilhoso. Peraí que eu tô chamando ela aqui. Vocês tenham paciência, porque aqui eu sou diretora, produtora e tudo mais. Patrícia, você não tá entrando aqui no meu Insta. Vamos ver. Por que que você não tá entrando? Ué, que coisa... Eu vou te chamar aqui e a gente descobre por que que você não tá entrando. Seja bem-vinda, meu amor. E eu já vou te... Obrigada. Por que você não tá entrando aqui e já vou tentar te achar. Peraí. Tá bom. Estou honradíssima, Flávia, de estar aqui com você. Ainda mais com essa apresentação ilustre. Nossa, me senti aqui poderosa com essa apresentação. Mas você, né? Olhar generoso. Olhar generoso da Flávia Lippe, gente. Você sabe, gente, que antes, assim, há muitos anos, a impressa foi a minha assessora de imprensa durante muitos anos. Que legal descobrir isso hoje. É um negócio de outro planeta ter assessoria de imprensa da empresa, viu? Não é assim, não. Ué, Paty, você não tá entrando aqui no meu... É, sei também. É Pátio Marins, né? Pátio Marins. P-A-T, sem o I. P-A-T Marins. É. Eu não recebi esse chamado seu aqui no Insta. Tô com o Insta aberto. E você não tá vindo por aqui. A gente vai fazer uma conversa, então, sem o Insta hoje. que você não tá vindo, ó. Vamos ver, ó. Se aparece agora. Não. Ou alguém aí da equipe, vocês podem me ajudar? Oi, Edu, tudo bem? Ou Carol, se alguém pode me ajudar a achar a Pátio aqui? Pra gente poder também trazê-la, ela... Pra trazer a Pátio aqui por aqui, que eu não tô conseguindo achar, hein? Se não, eu vou ficar falando sozinha, vocês vão conversar com a Pátio. Ah, o Valdir tá dando uma ideia. Você pedir pra participar, que talvez dê certo. Tá bom. O Valdir aqui, olha, um help aqui maravilhoso, hein? Deixa eu ver também aqui se eu acho de alguma outra maneira. O meu é Flávio Elip. Eu não sei porque é engraçado. Veja agora se você consegue. É, não, não veio ainda. Estranhíssimo, né? É, eu tô aqui olhando você dentro do meu... É, olhando você ao vivo. Agora você entrou, ó. Enviei a solicitação. Ah, eu já sei por que que é. Eu tinha colocado como moderadora, né? Eu te enviei a solicitação. Ê, gente, agora ela vem, olha lá. Que bom. Agora eu aceitei, né? Se você... Sim, agora tá ok. Ó, eu dei um aceitário. Não, aceitário, aceitário. Mas você vai precisar deixar o áudio zerado no seu celular, que isso não vai dar um eco e usar o microfone de fio como eu tô usando. Sim, já deu. Acho que deu ok, né? Pronto. Ô, gente, agora nós vamos começar de novo, tá? Opa, de prazer. É bem divertido isso, porque isso acontece algumas vezes. Aí todo mundo lá, agora foi, foi. Todo mundo comemorando aqui, que bom. Mas olha só, tá vendo como a comunicação é uma coisa interessante? A comunicação, ela tá em tudo, né? Ela tá desde de uma pequena coisa que pode acontecer com tecnologia até como a gente reage a um ao vivo que poderia dar errado. E eu acho que a Patrícia é a melhor pessoa pra falar sobre isso. Como ela é uma pessoa que faz gestão de crise todo o tempo, eu gosto muito de uma frase que eu li, a gente se conheceu, fora a empresa, a gente se conheceu escrevendo um livro juntas. E aí, ela tem uma frase que ela começa o capítulo dela, que é engole o choro, coisa nenhuma. Eu acho essa frase muito forte. E a gente ouviu muitas vezes engole o choro, né? Na nossa geração, né? Então, Pathy, superobrigada de novo por aceitar esse convite. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, começar com uma pergunta que é uma pergunta até meio engraçada, mas como é que é ser você, hein? Como que é? Olha, gente, eu tô me sentindo na terapia aqui, hein? A Flávia começou a terapia comigo, mas obrigada, querida, pelo convite. É um grande prazer. Sou sua fã de muitos anos acompanhando você, essa trajetória linda, essa transição que você fez exponencial aí. E, assim, eu sigo seus passos. Há muito tempo a gente se uniu agora nesse projeto, mas eu sigo muito seus passos. Estava até pedindo conselhos pra você antes de começar aqui essa live, justamente por ter essa admiração imensa por você. E é difícil, assim, falar muito sobre como é ser a Patrícia, porque a gente vai encaixando as coisas no dia a dia, né? Eu tenho dois filhos, dois enteados, são quatro, uma empresa com 200 pessoas e vários projetos ligados à causa da mulher, né? Sou conselheira de algumas instituições e também estou envolvida em vários projetos ligados à causa da mulher, entre eles o OB, que é um movimento que eu fundei junto com outras mulheres, que é o Women on Board, um movimento que tem a intenção de certificar empresas que tenham pelo menos duas mulheres em seus conselhos de administração e de representação. Então, além disso, eu sou conselheira do Me Too Brasil também, né? hoje é curioso, a gente está vivendo um dia de lançamento do filme da Barbie e um dia de recordes recordes de assédio sexual no Brasil, nos índices. sete mulheres são estupradas, né? Por minuto. É, e eu fiquei chocada, eu falei, gente, será que sou eu que estou, não estou preocupada em estar com cor de rosa, em viver esse mundo, que é muito gostoso, mas é um mundo tão distante da minha realidade, da realidade de Brasil, quando eu vi esse índice, então, eu acho que isso um pouco resume quem sou eu, sabe, Flávia? Eu sou essa pessoa muito indignada com o meu status quo e lutando para mudar esse status quo bastante, é isso que eu tento fazer, equilibrista, mas eu também não consigo não ser equilibrista, eu acho que para a gente viver e ter um propósito genuíno, a gente tem que, de fato, saber equilibrar pratinhos e buscar aprender e equilibrar pratinhos, não que isso seja algo como se você não conseguir, se você deixar cair um prato, ah, você é punida, não, não é isso, mas eu acho que para a gente conseguir ter vários papéis na nossa vida e nós lutarmos realmente para a mudança da sociedade, nós temos que nos assumir equilibristas, às vezes eu vejo as pessoas lutando, ah, Deus não aguento mais equilibrar, eu não, eu já resolvi que eu assumo que eu sou equilibrista para ter uma tranquilidade e saber que é assim mesmo, então, assim, ah, essa estafa que está batendo é porque você decidiu que você vai ser essa equilibrista, porque você quer realmente transformar um pouquinho esse mundo que você vive, né, então, eu sou realmente idealista, sabe, assim, sonhadora, né, acho que dá para mudar, acho que dá para fazer diferente, nunca, nada é difícil nesse sentido, eu acho que tudo é possível, assim, até eu levar uma porta na cara, mas eu vou tentando até, sabe, empurrar um pouquinho a porta para frente, né. Até a porta é sua, né? É, a minha também, né, muito, né, eu acho que, assim, tem uma questão para mim que é muito importante, que é me considerar uma super aprendiz da vida, sabe, eu aprendo muito, aprendo com os meus filhos o tempo inteiro, sabe, aprendo com o meu caçula, o Fred, que tem 12 anos, o Fred me dá cada lição de vida o tempo inteiro, sabe, coisas que eu nunca tinha parado para pensar, então, acho que, assim, essa questão da gente saber que a gente vai a querer aprender, eu acho que é o meu grande super poder, sabe, Flávio, querer aprender e querer desaprender aquilo que eu achava que eu tinha aprendido, acho que esse é um, é um trunfo que eu aprendi ao longo da vida que não tem tudo certo, aquilo que sabe que a gente aprendeu, como, por exemplo, essa do engole o choro, a vida inteira eu ouvi isso, eu ouvi isso dos meus pais, eu ouvi isso do meu pai quando eu me divorciei de um casamento muito difícil no meu primeiro casamento e eu ouvi do meu pai, engole o choro, você escolheu que você queria casar com ele, né, então, assim, eu ouvi isso muitas vezes em redação de jornal, como jornalista trabalhando, né, se é mulher, tá indo lá pro meio da favela, né, cobrindo o acidente aéreo, não vem com esse negócio de mulherzinha, não, né, então, a gente vive numa sociedade onde engolir o choro é o que o rótulo que a gente tem, né, então, aprender que não tem que engolir o choro coisa nenhuma, é um aprendizado, né, assim, acho que é difícil, né, difícil a gente, muitas vezes, a fichinha cair, mas se a gente tá aberto pra isso, a gente consegue aprender realmente no meio desses rótulos todos que a sociedade tenta nos colocar. tem gente falando que o meu som tá ruim, né, no Instagram. Eu só tenho que abaixar o som do celular no zero, isso ajuda, deixar ele no múlti, sabe, isso ajuda. É que eu tô com dois microfones, um microfone tá no celular e o outro no computador. Eu tô do melhor. Eu vou colocar dois microfones também, como você, você já tinha me falado pra fazer isso, mas você vê as características é ser teimosas. O Edu que me ensinou, o Edu que é o nosso, faz parte aqui da equipe, ele que me ajuda com essas coisas mais tecnológicas de detalhezinho, sabe? Porque eu sou apaixonada por tecnologia, né, minha filha? Eu não sei, não, acho que eu nasci com um chip em mim, assim, de tanto que eu amo. E meu pai, por 90 anos, é a mesma coisa, Patrícia. Olha que legal, que bacana. Sai uma coisa nova, sai uma inteligência artificial nova, um computador novo, um negócio novo, ele quer, ele quer lá aprender, ele quer fazer, é tão interessante, né? Com 90 anos. Demais, demais. Mas é por isso que tem essa, é o conceito do lifelong learning, né? Eu acredito muito que a longevidade tem a ver com o nosso desprendimento em aprender, né? Eu também. Quanto mais a gente está aberto para aprender, o novo, acho que a gente vive mais, né? o aprendizado e as relações, né, Flávia? Como é importante a gente ter relações saudáveis e a gente estar grudada nas nossas relações, né? Eu tenho aprendido muito isso, que o que faz as pessoas serem felizes, o efeito da felicidade vem das relações, né? A gente escolher com quem a gente quer se relacionar e se relacionar, né? Acho que esse é um ponto bem importante, né? Para a gente conseguir ser equilibrista. você sabe que te ouvindo, assim, e você está tão inteirada, né? O tempo inteiro tão dentro da perspectiva de como a mulher vive, né? Assim, o tempo inteiro, né? Eu vivo o etarismo todo dia, é impressionante. Eu sou tirada, às vezes, de um palco para colocar uma outra pessoa por causa da minha idade por ser mulher. Às vezes, eu sou... Eu já fui esquecida de um prêmio, tá? Que eu fui convidada. Para você ter uma ideia, eu fui esquecida. Recebi o convite e fui esquecida de ser chamada. Por causa da idade, enfim, né? E nos bords, como que você vê isso hoje, assim, né? Eu faço parte de um borde, que, aliás, tem muita mulher, eu acho muito legal isso, que é do Child Fund, que eles estão fazendo questão, assim, de levar cada vez mais mulheres, os comitês também tem muita mulher, tá muito legal, assim. Não é nada contra o homem, mas tá realmente tentando deixar meio a meio, sabe? E como é que você vê em... Você tá vendo uma melhora? Olha, a gente tem uma melhora, né? Se a gente for olhar nos últimos cinco anos, o Brasil saiu de uma participação de 9% de mulheres em conselho e foi pra 14, na última pesquisa que a gente tem, só com companhias de capital aberto, que é um índice ainda pouco fiel, né? Porque a gente tem muitas empresas familiares no Brasil, muitas empresas fechadas, grandes empresas, enfim, principalmente fora do eixo Rio-São Paulo, né? Mas, assim, ou seja, existe, existe sim uma preocupação em ampliar a diversidade em conselhos. O quanto isso é genuíno, eu não sei te dizer, eu acho que o tempo dirá, né? O tempo dirá se as empresas estão mais preocupadas em demonstrar um marketing ESG na diversidade do conselho ou se é genuíno mesmo, né? Pelo OBI, o que a gente percebeu é que a pandemia propiciou um aumento de mulheres em conselho, tá? Então, assim, lá no OBI, a gente certifica as empresas que tem pelo menos duas mulheres nos conselhos e a gente viu nos anos da pandemia, eu vou colocar meu fone, Vamos ver se agora melhora, peraí. Tá. De qualquer forma, nas redes vizinhas o áudio tá limpinho e depois eu jogo o áudio limpo aqui pra vocês, tá? Acho que agora vai melhorar bastante. Nenhuma vozinha dela vocês vão perder. Mas então, acho que agora melhorou o fone, né? O fone tá melhorando. o que a gente percebeu durante a pandemia? A gente percebeu que as empresas precisavam demonstrar mais interesse naquilo que era um pleito da sociedade e ampliaram a participação de mulheres em conselho. Isso, por uma pesquisa que a gente fez com o Instituto de Pesquisa Parceiro, permitiu que os conselhos que tinham mulheres as decisões durante a pandemia fossem mais flexíveis. Então, empresas que começaram a entender a necessidade do home office, a necessidade das empresas liberarem, de fato, os funcionários, porque os filhos estavam em casa, independente de quanto tempo a vacina fosse chegar ou não, né? Então, tem uma preocupação em relação à diversidade nos bórdes, tá? Comparando com países mais desenvolvidos em termos de mentalidade e diversidade, a gente está lá atrás. Então, por exemplo, na França, você tem 40% já dos bórdes ocupados por uma equiparidade de gênero, né? Então, a gente ainda tem muito a perseguir em relação à ampliação de mulheres em conselhos. Mas os ganhos, eles são inevitáveis e eles estão aí, né? Estão dados, não precisa de pesquisa para demonstrar os ganhos da diversidade em qualquer ambiente, principalmente num ambiente onde a gente tem uma cadeia de comando e de decisão estratégica ainda mais alta. Eu não sei se eu te respondi. Respondeu. E as pessoas falaram que agora está ótimo também o bórdes. Ai, que bom. Opa, sabe outra coisa que eu acho interessante também? Eu acho que as pessoas que querem trabalhar na área de comunicação, nós duas temos a nossa primeira carreira, vamos dizer assim, como jornalistas, nós escolhemos a comunicação num comando bem inicial da nossa vida, né? Você acha que a comunicação, ela pode ser utilizada de uma forma ética, genuína, sem conflito, para falar dos assuntos que são mais assuntos, mais... Eu acho que ele é até um pouco tabu, né? A gente fala que tem assuntos que são muito tabu. Você acha que a gente pode ajudar nesse sentido? Não tenho dúvida nenhuma, Flávia. Eu acredito principalmente no mundo da pós-verdade, no mundo onde as pessoas se engajam pela fake news, onde a fake news ela tem muito mais poder de reverberar do que a verdade, do que a notícia verdadeira, né? E eu acredito, sim, no poder da verdade, no poder da comunicação verdadeira. E como gestora de crise, esse é meu primeiro conselho quando eu chego para administrar uma crise, seja um conflito societário, seja uma fraude, seja um acidente, o que quer que seja, a gente tem que trabalhar com a premissa da verdade, do discurso da verdade, do discurso da transparência, da autenticidade, né? Então, a partir daí, é possível se estabelecer uma relação de confiança com o público que você quer atingir e colocar o contraditório, né? Você imagina uma crise de um acidente aéreo, onde vidas são perdidas e a companhia aérea tem que se justificar. Se ela não trabalhar com a verdade no início, né? E a verdade pode ser, nós não temos elementos ainda, né? Mas quando existe já uma determinação ou afã de querer se justificar apontando o dedo para os outros, aí eu já saio do descrédito e eu não consigo criar esse elo da confiança, que é o bottom line, né? Assim, o grande ponto na comunicação hoje é você conseguir, construir confiança. e a gente vê dos microcosmos, grupos de WhatsApp, até comunicação em massa, como muitos líderes se perdem por não conseguirem construir confiança com aquele grupo com o qual eles querem se relacionar, né? Sabe que, como a gente tem um instituto de pesquisa, a maior parte do tempo eu estou lendo pesquisas, estudando pesquisas sobre comportamento e saúde mental e principalmente inteligência artificial e emoções, né? Tudo que interage entre os relacionamentos à saúde mental e os nossos comportamentos. E uma das coisas que aumenta em 70%, não só o engajamento, mas o lucro de empresas é a confiança que as pessoas têm entre eles e no líder. Isso é uma economia. E essa pesquisa, ela se comprova na prática, Flávia. Na prática, com certeza. Porque confiança é tudo, né? Confiança é o maior ativo hoje na construção reputacional. Se a minha marca não inspira confiança, não é percebida pela confiança, eu não consigo ir para a página 2. em que eu posso por algum momento ter ainda um recall de marca, mas ele não será por muito tempo, certamente. Então, o mundo está vivendo essa crise que eu chamo de crise modo on, justamente por esse gap de confiança. Então, existe, você pergunta para as pessoas se elas estão bem, não, elas não estão bem, elas não sabem alferir o porquê que elas não estão bem. Mas é uma das coisas. É uma das coisas, é uma das causas. Então, olha, eu não confio mais no meu país, eu não confio no meu relacionamento, eu não confio no meu empregador, eu não confio no meu vizinho, eu não confio na minha amiga, eu estou sempre desconfiado. E isso, de uma certa maneira, gera esse impacto de saúde emocional, psicológica que nós estamos vivendo. Os índices, se a gente for falar em índices de saúde mental, saúde emocional, a gente tem um crescimento quase que por minuto, porque um dos problemas é o medo, o medo de se relacionar em todos os aspectos, inclusive o medo emocional, e a incerteza do planeta como um todo. Como que você acha que uma pessoa que está escolhendo uma carreira hoje, o que você acha que ela deveria colocar em primeiro lugar de quem eu sou? Se a gente possa perguntar para ela como é ser você, quem é você, o que você acha que ela deveria se preocupar para se tornar uma profissional ética? Além de... dólares, né? Quem me dera que uma Flávia Lippe tivesse me feito essa pergunta provocadora lá atrás, quando eu escolhi o que eu queria fazer? Olha, Flávia, pensando aqui rapidinho, eu acho que a coisa mais importante que essa pessoa tem que fazer é ser generosa com ela. nós não precisamos aceitar a imposição da família, do pai, da pressão por ganhar dinheiro, nós temos que entender qual é o nosso dom, o que está dentro da gente e ser generoso com a gente, né? É aquela história de colocar primeiro a máscara de oxigênio em mim e depois na pessoa que está do meu lado. E isso para a profissão eu acho que é muito importante, porque é onde a gente vai gastar a maior parcela de tempo da nossa vida adulta. Então, assim, quantos anos? Eu vou fazer 30 anos de carreira. Onde eu gastei a maior parte do tempo foi como mãe ou foi como profissional? Certamente foi como profissional. Então, se eu não buscar logo no começo interpretar uma autoconsciência das minhas aspirações, dos espaços que me dão conforto, daquilo que me traz felicidade, dos momentos que me trazem felicidade, dos momentos que não trazem felicidade, eu vou lá na frente ser uma profissional ajustada. então, eu acho que isso é super importante, buscar autoconsciência para aquilo que você de fato tem dom. E eu falo nesse livro que a gente escreveu juntas, é um livro coletivo, o volume 1 do livro Uma Sobe Puxa Outra, que foram 44 mulheres, eu falo que eu descobri esse meu dom de gestora de crise, durante uma cobertura jornalística, eu era repórter de uma rádio em São Paulo e eu cobri um acidente aéreo e na época a rádio onde eu trabalhava tinha recebido um furo, a rádio concorrente deu primeiro que o avião tinha caído ali em Congonhas e eu imediatamente fui mandada para a rua e foi uma das coberturas mais difíceis que eu fiz como repórter porque na época não tinha essa coisa bonita de assessoria de imprensa estruturada, você chegava e não tinha a lista dos mortos divulgada, não é nada disso, então assim, foi aquela coisa mesmo de pular cadáver, de tentar conseguir uma fonte aqui, outra ali e eu por muitos meses fui a repórter que acompanhou aquele acidente aéreo e uma das mães que perdeu o filho no acidente aéreo foi uma das minhas fontes e várias vezes eu ligava para ela para saber como é que estava a investigação e tal e chegou uma hora que ela falou para mim Patrícia, você já percebeu que você não é repórter? Você é diferente de repórter, você me faz perguntas que eu nunca tinha parado para pensar, isso não é o que o repórter faz, você tem um dom de identificar o problema e conseguir analisar ali o contexto que eu não tinha parado para pensar e você sabe Flávia, que aquilo ficou batucando na minha cabeça porque ok, eu já tinha passado por algumas redações, eu sabia que eu ia ter uma carreira boa se eu continuasse na grande imprensa, mas aquilo não me realizava e logo depois eu fiz esse shift para a comunicação corporativa e comecei a me especializar mesmo em crises de alto risco reputacional e eu fico me perguntando se eu tivesse insistido como repórter eu estaria frustradíssima eu mesmo o meu dom é muito parecido com o seu eu também descobri numa dessa também e é isso então assim eu acho que a gente tem que ter esses radares para esses anjos que a vida nos manda e no meu caso foram mulheres que me puxaram que abriram a minha mente que me ensinaram na maior parte das vezes óbvio que os homens me ensinam muito mas nesses grandes momentos assim onde você fala meu Deus e agora foram mulheres que me puxaram me abriram a minha cabeça e me deram um conselho bem sincerão sabe tá errado vai pra lá vai pra cá e graças a Deus assim que eu consegui perceber ali rápido porque eu acho que uma das coisas mais horríveis que pode acontecer com uma pessoa é ser frustrado ou se sentir subutilizado profissionalmente né eu fiquei pensando aqui né nós duas por exemplo a gente descobriu o dom praticando o dom né porque a gente também teve essa oportunidade de praticar o nosso dom enquanto a gente tava fazendo um outro talento ali né porque querendo ou não a gente também tem um talento pra comunicação né mas a gente conseguiu descobrir praticando né mas tem algumas pessoas que é muito sofrimento pra poder descobrir o que que elas gostam porque vai mascarando com tantos desejos alheios e terceirizando tanto né os desejos alheios que fica difícil depois falar nossa eu gosto disso né e gostaria de ser e muitas vezes absorvendo desejos que é do parceiro que é do cônjuge que é do pai que é da mãe da sociedade né da sociedade ah não pega bem você pedir demissão pra começar de novo pra entrar numa faculdade pra investir numa carreira que não vai dar dinheiro isso você ia falar tirou da minha boca como que você vai estudar isso e não vai dar dinheiro exato né sendo que assim o que nos faz feliz é a nossa realização né então eu acho que esse é um ponto bem importante quando a gente vai definir carreira quando a gente vai dar conselho pros nossos filhos pro primeiro emprego né porque existe uma pressão na nossa sociedade até pela maneira como o ensino superior hoje é estabelecido no Brasil né então você tem que definir logo qual é a sua profissão porque se você errar na largada você vai passar pelo menos quatro anos pra pegar um diploma e depois você tem que prestar um novo vestibular é muito cruel eu acho isso muito cruel né eu 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 acho assim que eu não acho não né eu penso mesmo eu penso que os nossos valores também eles eles estão muito ligados às escolhas que a gente faz e quando a gente rompe de alguma maneira ou coloca os valores da gente em cheque a gente vai pra um lugar muito complicado né de escolha profissional de escolha pessoal de escolha de relacionamento né a gente acaba indo pra lugares que não são muito saudáveis né quais são os seus principais valores aquilo que você fala esse eu não abro mão desses valores ontem até escrevi sobre isso eu tomei uma decisão que ia soar polêmica e eu sabia que ia gerar muita gestão de crise pessoal mas eu falei não se eu tomar essa decisão eu vou estar ferindo valores que pra mim são inegociáveis como por exemplo respeito como a justiça muitas vezes a gente entra em situações de injustiça por não saber mas eu acho que a gente tem que ter a percepção né e buscar muito a análise de contexto e se aproximar de pessoas que sejam de fato conselheiros verdadeiros e pessoas do bem e sensatas pra falar olha você tá entrando numa roubada e a gente não reforçar a injustiça né então o conselho dessas pessoas é muito importante né a gente se permitir ser aconselhado por pessoas do bem eu acho que podem nos evitar entrar nessas situações difíceis então respeito justiça honestidade como você falou agora né honestidade e é curioso sabe Flávia porque eu tomei uma decisão há 20 anos atrás que foi de abrir a filial da empresa que eu sou sócia em Brasília né eu tinha feito um mestrado fora do Brasil e e tomei o desafio de vir pra Brasília pra assumir a gestão dessa empresa e quando eu cheguei aqui as pessoas falavam assim eu tô em Brasília hoje né pra quem não sabe eu eu fico na ponte aérea mas a minha casa oficial é Brasília e há 20 anos atrás quando eu cheguei aqui as pessoas falavam também Patrícia pra você fazer a sua marca aqui você tem que dizer que você é ética e eu falo sim como assim você tem que dizer que eu sou ética isso é óbvio né isso assim se eu não sou ética então não tem que ser na minha cama isso é pior que marca o chin verde Patrícia não é? eu sei pra mim que marca o chin verde por que esse marca é? não é? aí as pessoas falavam como assim eu falava como assim gente o que essa pessoa quer dizer com isso que tem que ser você tem que demonstrar que você é ética e não era uma pessoa eram duas três várias pessoas quando me conheciam e sabiam o trabalho que eu poderia fazer aqui começaram a falar olha você é diferente você é ética começa a dizer que você é ética eu falava gente será que esse lugar assim é um terror a ponto de eu ter que falar isso né e o tempo demonstrou na minha área na área de comunicação corporativa que ser ético é o que faz a diferença muitas vezes mas tem que contar que é não pode ser ético mas tem que contar que é esse contar que é eu não contei eu não sei nem como é que faz como é que você faz você fala muito prazer eu sou padrícia Marins eu sou ética é isso né mas eu não rola pois é então assim eu acho que aquela coisa de você fazer e demonstrar é isso que as pessoas queriam dizer pra mim é muito engraçado é muito engraçado mas eu acho que isso é um valor e os nossos valores a gente não precisa bater bumbo não né as pessoas vivem com a gente e elas percebem exato você vai sendo você tá vivendo você vai sendo as decisões que eu tomo as coisas que eu falo né uma participação numa reunião uma participação num almoço né a gente nunca é a fotografia do dia a gente é o que a nossa reputação demonstra isso mesmo né então isso é ao longo do tempo o meu álbum de fotografia da minha vida é a minha reputação então tem gente que vai falar de mim tenho certeza que tem Flávia mas eu tenho certeza também que essas pessoas vão falar mal de mim por algum posicionamento que eu tomei é que ia de fato é validar os meus valores é e eu acho que isso me deixa numa posição muito confortável é lógico que a idade nos ajuda a ter esse desprendimento tipo eu não tô muito preocupada do que vai falar eu tô certa eu vou tomar essa decisão se eu continuar que eu vou estar validando uma injustiça eu não quero isso isso vai contra os meus valores então é ok falarem mal de mim né e lá na frente o que vai estar na minha lápide eu sempre penso nisso não sei se é porque eu tô envelhecendo né antigamente não ia tanto em velório como eu vou hoje é e ali eu fico sempre pensando gente o que que tá na lápide desse meu amigo que acabou de partir o que que vão falar de mim quando eu sair dessa terra eu acho que esse é o nosso maior legado é o que a gente constrói todo dia é o que a gente põe no nosso álbum de fotografia que tem que ser o nosso valor né então quando a gente pensa assim eu acho que dá uma tranquilidade pra gente tomar as nossas decisões não é a decisão tem cima dos valores e acabou eu acho que tem uma existem algumas distorções né sobre o que é você conviver com as pessoas e mostrar quem é você né eu acho que um desses dessas maneiras distorcidas de mostrar quem é você é você ter que postar tantas coisas né da sua história né pra poder comprovar que você fez alguma coisa né hoje eu li três coisas em mensagens diferentes que eu tenho recebido eu tenho recebido muitas mensagens sobre um conflito que tá havendo entre pessoas que eu conheço e eu recebo já recebi trinta e quatro mensagens desse mesmo grupo e hoje recebi uma uma mensagem falando que essa pessoa completamente não acredita em mulheres que ajudam mulheres que isso é uma conversa fiada que pela experiência dela desde adolescente as mulheres sempre se matam isso me deu uma preocupação muito grande e até uma dificuldade de responder até fiz uma brincadeira e depois vou pensar como eu vou falar sobre isso e depois eu ouvi uma outra pessoa falando assim você nunca vai ser puxado por ninguém você vai ser puxado se você tiver dinheiro quem tem dinheiro vai te puxar se você tiver poder e se você tiver no lugar certo na hora certa com a roupa certa e com a cara certa isso me deu um um susto assim porque não sei como você leva as duas últimas frases suas que eu coloquei aqui inclusive o meu álbum de fotografia é meu posicionamento o nosso legado é o que vivemos mostra que você também não se preocupa com isso você acorda e é você acorda toma banho é a Patrícia você acorda toma banho é a Patrícia você não fica criando estratégias para se posicionar o máximo que você faz pelo que eu li sobre você na sua própria história e pelo que eu estou conversando com você aqui é você se preocupar em ser ética no seu posicionamento na sua fala e aí quando eu escuto essas coisas e a gente falou nisso no nosso início da conversa as pessoas estão desconfiadas elas estão descrentes elas estão amedrontadas e elas perderam confiança no geral isso para quem trabalha com saúde mental como eu dentro dos ambientes de trabalho independente de serem corporativos ou não nós trabalhamos todo mundo trabalha qualquer pessoa trabalha para pagar suas contas eu fico pensando assim o que mais a gente pode fazer como pessoas de comunicação para trazer um amor um cuidado para que essas pessoas passem a acreditar que viver ainda é maravilhoso é a tal da esperança né Flávia eu acho que quando a gente olha um pouquinho sobre comportamento humano e as mudanças do comportamento humano a gente vê que uma das tendências é o que os americanos gostam de dizer de human backlash é aquela história é aquela história de eu voltar a uma 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 época da minha vida ou da história ou do meu país que me dava muito mais segurança do que é do que eu estou a pandemia acentuou essa sensação né então quando a gente vê as pessoas ovacionando o período militar quando a gente vê assim situações que você fala meu Deus não é tão nonsense não é isso né não é isso não é exato mas no imaginário dessas pessoas pelo que seus pais criaram pelo que ela viveu aquele era um ambiente mais seguro do que a situação de desafio que ela tem ali na frente né então por isso que a esperança é um ativo em desuso as pessoas hoje elas estão tão descrentes que é difícil ter esperança é difícil você falar vai dar certo e a pessoa fala aquela menina você está aqui batendo o meu ombro não vai dar certo coisa nenhuma então você encontra hoje pessoas muito mais amargas desestimuladas do que aquela pessoa que está assim vamos lá sabe o líder de auditório esse líder de auditório quando você encontra num grupo de trabalho você fala quanto tempo esse cara vai ficar assim né então esse ativo quanto tempo vai durar essa lua de mel essa empolgação né porque é tão diferente outro dia uma amiga nossa em comum me mandou um currículo de uma pessoa porque ela falava assim Pati olha eu fui num evento e eu encontrei uma pessoa sensacional brilho no olho aquela pessoa que é positiva aí ela terminava a mensagem e falava assim isso é raro hoje Pati essa questão do renascer da esperança vem muito flagra da autoconsciência né da gente buscar se conhecer mais da gente buscar olhar pra dentro né da gente realmente ter aquelas pausas e não entrar no automático né é assim eu acho que é um momento em que a sociedade tá encarando na pós-pandemia que quando o mundo apertou as três teclas control out e del e a gente rebutou a gente renasceria com muito mais consciência imprópria né e coletiva aí do planeta e que eu percebo é que as pessoas entraram no modo automático e essa autoconsciência do tipo por que que eu tô com tanta desesperança por que que eu tô assim né isso não tá vindo é a minha sensação tá eu não tô falando aqui como psicóloga nada mas assim eu acho que a comunicação ela está padecendo desse desse sintoma do comportamento humano né e a palavra pela palavra ela tá sendo louca porque ela cai também no descrédito de ah isso é autoajuda quantas vezes eu vejo isso ah não aquela menina é muito da autoajuda e não é por aí isso eu já fui taxada de tudo eu já fui taxada de bicho grilo que deu certo de fadinha do fim do mundo de autoajuda de autoajuda para executivos de tudo que você puder imaginar porque assim e eu falo gente presta atenção eu acredito no ser humano o dia que eu não acreditar eu vou ter que achar outro talento eu vou ter que achar outro talento vocês me arrumem outro talento então eu acredito eu acredito no ser humano eu acredito no planeta eu acredito que a gente se regenera gente a gente muda de ideia você quer coisa mais extraordinária do que isso você pensar que você acorda de manhã e você mudou de ideia não é mais aquilo isso é um presente isso é muito melhor que inteligência artificial com certeza você não ter certeza de nada você não ter controle de nada a gente só é isso porque a gente é humano e sem a pressão de ter que ser igual não é não porque a inteligência artificial vai te responder a mesma coisa ela não vai mudar de ideia hoje eu estava lendo um cara como eu falei para você eu sou super tecnológico que faço milhões de cursos de uma vez eu faço pós-graduação várias ao mesmo tempo e eu vou estudando com uma facilidade porque eu gosto mesmo aí eu já estava fazendo um curso de Hades de tráfego de informações um curso de inteligência artificial e um curso de copywriting a partir de inteligência artificial e aí eu estava escutando as conversas porque eu gosto de ver para mim é um laboratório eu gosto de ver os comentários e o que as pessoas estão tirando daquilo aí um cara falou assim nossa mas todo mundo vai responder a mesma coisa e vai fazer o mesmo post eu falei depende se você não pensar não tiver pensamento crítico não souber fazer perguntas realmente os posts vão ficar todos iguais no copywriting mesmo e obviamente a gente corre esse risco mesmo porque as pessoas estão buscando fórmulas prontas inclusive para os seus problemas sete passos para o sucesso cinco não sei o que para não sei aonde a dieta que vai deixar você lindo belo magro e barbe a dieta rosa enfim isso a gente está correndo um risco de padronizar se a gente não se permite mudar a gente a gente acreditou já em algum momento da vida que nós éramos o único planeta é por isso que o conceito de com certeza concordo totalmente com você e é um risco mas eu tenho esperança realmente eu acredito mesmo que o ser humano é capaz de investir em reaprender aprender eu acho também eu acho que a gente chegou no que eu ganhei essa fichinha tech for good eu estava num evento em Nova York e o cara falou você é essa pessoa cara toma e colou na minha roupa e eu andei com esse negócio porque eu acredito na tecnologia para o bem também eu uso muito até para a saúde mental eu tenho uma startup hoje que é uma uma health tech usando total tecnologia entendeu então assim eu acredito na tecnologia o Pat você sabe que está chegando na nossa hora principalmente que a gente se juntou no início e eu não queria te ocupar tanto tempo porque eu prometi que não ia te ocupar tanto tempo mas eu tenho mais duas perguntas para te fazer faça é é uma pergunta que ficou famosa por causa de uma grande entrevistadora que você vai reconhecer logo mas eu adoro fazer essa pergunta que ela faz que é o que você falaria para a Patrícia criança ai 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 agora sentada com uma entrevistada é muito mais difícil olha eu tenho o privilégio de ter nascido numa família muito legal de pais que me apoiaram apoiaram as minhas loucuras apoiaram as minhas meus pensamentos revolucionários eles queriam que eu fosse advogada e eu fui a porra louca que queria fazer jornalismo sabe igual lá em casa depois eu me arrependi falando que eu ia ter feito de ver eu falei muito porque ela me forçou a ser médica ou advogada ou engenheira que eram as três coisas da época mas ainda está em tempo tá ainda eu vou eu ainda vou fazer um mestrado nessa área com certeza só estou tentando arrumar um tempinho para isso mas olha vamos pensando aqui fazendo esse nariz de seda para te responder eu acho que o conselho que eu daria para a Patrícia leve a vida com leveza encare a vida com leveza porque ao passo que eu venho de uma família muito bacana eu venho de uma família também com uma educação muito rígida então a gente tinha que fazer ação social todo fim de semana viver com uma roupa de pobre porque eu não podia demonstrar que eu tinha uma roupa melhorzinha porque eu estava fazendo ação social e isso acabou me criando alguns rótulos de ser muito enérgica comigo mesmo muito responsável demais sabe e isso em determinado momento foi muito difícil por eu falar gente não precisa ser assim dá tempo de você fazer tudo e além de tudo brincar na vida não precisa ser tão responsável do jeito que você está sendo então a leveza eu adoraria ter tido esse conselho e é assim obrigação vamos ser leve sabe e você é a mais velha eu sou a mais velha tem isso também né eu acho que eu assino a sua família você nasceu na minha porque a minha história é exatamente igual a sua né tudo né a gente teve nessa carga eu falo que eu dei um reset quando eu quase morri em 2017 e foi ali que eu falei por que eu estou querendo controlar o que o que que eu estou querendo controlar sabe e foi e deu um reset em 2017 eu brinco que agora eu estou novinha né acabei de nascer de novo né então mas eu queria perguntar mais uma coisa do que você não abre mão você não abre mão olha Flávia eu não abro mão de ser generosa com mim opa caiu tudo aqui caiu Instagram tá vendo olha aí ser generosa comigo eu falei não olha só eu não abro mão disso eu não vivi como você essa cena trágica de ver a morte mas eu vivi uma situação de saúde também alguns anos atrás que me parou e eu me vi sozinha alguns dias no hospital onde eu tomei a decisão ali de Patrícia em primeiro lugar antes de tudo né então eu tenho uma rotina hoje apesar de meus mil papéis onde eu dedico pelo menos uma hora do meu dia pra mim então pra isso eu tenho que fazer um esforço de gestão de tempo gigante acordar de madrugada mas eu tenho essa minha uma hora pra mim e isso fez uma diferença muito muito grande nessa minha autoconsciência daquilo que eu preciso evoluir das coisas que não estão legais sabe esse momento em que eu flow em que eu posso respirar em que eu posso perceber né e isso é uma decisão eu não abro mão eu não abro mão dessa gentileza comigo então é um pouco bíblico até isso aquela coisa de amar a si e isso eu carrego se eu não me amar em primeiro lugar impossível eu espalhar generosidade eu espalhar sorriso eu espalhar esperança e eu acho que isso na vida corporativa né nesse tema que você traz tanto nos seus programas né como é que a gente consegue ter essa vida ser punk rock e ao mesmo tempo estar bem né eu acho que tem uma questão elementar que é a autogestão de si é e é o cuidado é o amor próprio é eu uma pessoa uma vez estava me entrevistando ela falou assim como que é a sua rotina eu falei a minha rotina sou primeiro eu a minha horta a minha paz de espírito a minha meditação o meu respira 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 e depois todas as outras coisas elas vêm e eu só começo o meu dia depois de no mínimo 90 minutos eu estar completamente conectado com o planeta com o sol com a terra com o vento comigo com a minha meditação aí eu estou pronta para poder dar bom dia para o mundo e respeitar todas as diferenças antes de estar com tudo em ordem com o planeta eu não estou em ordem com nada então e as pessoas já sabem o meu tempo eu sou super ativa super produtiva mas eu tenho o meu tempo da minha história não respondo na hora muitas vezes enfim eu acho que que é tem um tempo comigo sabe isso é lindo principalmente numa sociedade do efêmero do ágil né onde você tem o tempo inteiro a pressão do whatsapp de várias telas e do tempo real e da notícia e do fomo sabe eu acho que essa questão esse conceito do fomo eu me irrito toda vez que alguém quer explicar isso eu também toda vez eu fico irritadíssima dessas pessoas querendo dar aulinha de marketing com fear of missing out sabe eu não eu não quero ter miss em nada eu também não e eu não sinto falta de nada eu não tenho televisão em casa desde quando eu trabalhava em televisão eu só via a televisão quando eu estava dentro dela editando o meu programa então dentro da minha casa eu tenho livro eu tenho música e tenho meu cachorro e você está consumindo conhecimento uma coisa é a gente ter o conceito de eterno aprendiz como você falou só hoje você fez três cursos isso é diferente do conceito do fear of missing out totalmente então acho que quando a gente consegue enxergar isso e a gente consegue se reconectar com a gente mesmo tudo flui é aquilo que eu falo para eu fico pensando várias vezes para e vê o que é prioridade para você não para o outro eu inclusive tenho livro chamado como falar não eu não sei se ele está aqui esse livro esse livro a gente já usou nas turmas de liderança é eu tenho vários que eu brinco que o Paulo Tadeu que é o dono da Matrix ele fala que eu criei o Twitter antes do Twitter eu falei Paulo o que adianta eu escrever livro se ninguém lê eu tenho que escrever um livro que seja fácil e aí foi assim surgiu as caixinhas não sabia eu já tenho 18 caixinhas das caixinhas eu tenho 9 bestsellers o não foi o último bestseller mas eu acho tão importante aprender a falar não que eu fiz esse livro por causa disso sabe o não é o não para o outro é o sim para você minha filha não é e por muito tempo eu pensei que isso era ser egoísta sabia é lógico eu também principalmente quando você é mãe é né a outro é um capítulo gigante esse né esse é o simão só pudesse dizer sim né é ou só pudesse estender a mão para o outro é mas aí você chega no fim da linha esbagaçada moída moída ô Pathy você sabe que eu acho que a gente tinha que fazer uma série né eu e você aí eu vou te entrevistando a gente vai separando por temas porque os seus temas né o que você se dedica todo dia são os temas que as pessoas vão aprender hoje pensamento crítico né como você ter uma conversa no meio de um conflito como você fazer essas interações num no mundo em mudança né em caos né entender o caos né acho que a gente vai ter que fazer um vários é só quando você estiver disponível você fala posso ir aí a gente escolhe um tema aquele que você queira falar porque eu estou falando eu falo muito para as pessoas que eu convido gente esquece assim eu convido para você falar o que você acha que o mundo precisa ouvir não é o que eu quero te perguntar né essa porta é para isso né eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo elas estão aprendendo de forma genuína porque é você fazendo é você falando não é uma você não criou uma cena né você não fez uma cena bonita para contar como é que é né como você pensa eu vou dar e aí viu vamos marcar vamos e venha aqui me visitar venha conhecer minha horta venha conhecer meu campo meu cachorro e vamos fazer o encontro a gente pode fazer o encontro também os encontros que você promove minha casa está aberta cabe todo mundo aqui delícia já marquei já está marcado também bom obrigada querida nós vamos encerrar eu normalmente eu encerro aqui puxo uma vinhetinha e me despeço das pessoas eu puxo um comercialzinho pequenininho também sobre filosofia e depois se você quiser ficar aí na salinha eu volto para me despedir de você devagarzinho combinado adorei obrigada obrigada pelo tempo de vocês foi maravilhoso um beijo é isso obrigada pela sua presença e a gente se vê em breve e para você que nos acompanha obrigada por nos acompanhar e até a próxima quinta e antes da gente encerrar lembra de colocar aquele sininho para você receber as novidades não perder nada chamar os amigos salvar anotar tudo que a Pathy falou é muito importante tudo que ela falou manda as perguntas depois que eu respondo para vocês também as redes dela ficaram disponíveis aqui todo o tempo frases importantes ela deixou aqui e a gente está em todas as redes sociais é só seguir então eu agradeço obrigada e até o próximo programa Flávia Lili foi atrás de grandes mestres ancestrais para você aprender direto da fonte descubra como fazer parte desta mudança conheça a equação história e estratégias desses grandes sábios do mundo a equação veio para revolucionar e democratizar o acesso a ciência a filosofia e as experiências de autoconsciência online a equação a única calculadora de vida do planeta conheça mais e aí a equação a equação a equação a equação Obrigado.